Você tem dificuldade de aprender língua portuguesa? Estuda, estuda, mas não consegue acertar as questões? Se sente perdido diante de tantas regras para decorar? Foi pensando nisso que eu bolei esse vídeo para te ensinar qual é o principal fundamento que você precisa ter para ficar fera em língua portuguesa de uma vez por todas. E tem mais! Mas no final desse vídeo eu vou te indicar os melhores materiais de estudo. Assim, não tem erro. Você vai vencer essa barreira de uma vez por todas e vai gabaritar as questões. Então, preparado para mais esse conhecimento que vai te ajudar a se transformar em um estudante de alto desempenho? Então, vamos começar! Mas será por que as pessoas têm tanta dificuldade de aprender língua portuguesa? Já que é uma matéria que você estudou a vida inteira. A dificuldade em língua portuguesa, assim como a dificuldade em outras matérias, vem da base. A maioria estudou português a vida inteira. Mas foi aquele estudo de somente decorar as regras para o dia da prova e depois esquecer tudo. Nunca parou para realmente aprender essa matéria. Além de aprender bem a matéria, existe um fundamento que é essencial para você ficar fera e gabaritar as questões. Só que antes de ensinar esse fundamento, eu quero fazer um teste com você. Tem um link na descrição desse vídeo que eu quero que você clique, você vai baixar um arquivo e leia o texto que está nesse arquivo. Então, dê uma pausa nesse vídeo, faça isso e quando tiver terminado, volte aqui. Vai lá que eu estou te esperando! Ao ler as frases, o que você achou? Que sensação que você teve! Você pode ter achado que as frases não faziam o menor sentido. Ou que elas estão cheias de erros de ortografia. Ou até mesmo que aquilo era tudo, menos língua portuguesa. Se você achou isso, saiba que você está errado. Todas as frases e palavras que estão lá, estão perfeitamente corretas e são aceitas na língua portuguesa. Como assim, Alessandro? Exatamente isso. Elas fazem parte da nossa grande e complexa língua portuguesa. Se você achava que o cebolinha estava errado quando falava plancha, você se enganou. Eu fiz esse teste com você para demonstrar o que acontece não somente com a língua portuguesa, mas com várias outras matérias. São milhares de regras e é impossível você querer decorar tudo. Você deve estar pensando agora, ferrou! Se é impossível eu decorar tudo, como que eu faço? E é aí que entra o fundamento-chave para você ficar fera no português. Quer saber qual é? Esse fundamento é a leitura. Isso mesmo, simples assim. Bom, para você que já acompanha meus vídeos, você sabe qual é o meu lema. O simples é que funciona. E se você não tem o hábito de leitura, nem vem com essa história de que Ai meu Deus, agora eu vou ter que começar a ler aqueles livros chatos. Pode parar com isso. Lembre-se que no concurso a gente faz o que é necessário para poder passar. E a maioria dos livros de literatura, eles utilizam essa linguagem formal. Alguns mais e outros menos rebuscada. Ao melhorar a sua leitura, você vai estar aprendendo, treinando o seu português e ainda se divertindo. Quando você lê, você está treinando e estudando a língua portuguesa. Várias vezes eu já acertei questões em prova, porque eu lembrei que o texto estava igual ou diferente de um texto que eu já tinha lido antes. E é óbvio que quando eu falo dessa leitura, estou falando de uma leitura de materiais que utilizem a língua portuguesa culta, formal e não a informal, que é o que a gente encontra por aí, somente na internet, em muitos blogs, em algumas revistas e em outros materiais. Porque o que é cobrado na tua prova é o uso da língua culta. Dê uma olhada nessa prateleira aqui. Aqui estão menos de 1% dos livros que eu já li até hoje. Sempre gostei muito de ler. Acho que desde que eu aprendi a ler, eu já comecei a ler tudo que eu podia, ler muito. Hoje em dia, eu costumo ler aproximadamente uns 50 livros por ano. Aqui existem alguns dos meus preferidos. E um livro de literatura. Olha, esse aqui eu adoro, né? Do Ken Follett, um autor maravilhoso. Você fala assim, meu Deus, que livro grosso, cara. Esse livro aqui eu li, foi em uma semana, que eu me apaixonei. A leitura foi sensacional. Então, esse hábito é o grande responsável por eu ter facilidade com língua portuguesa e conseguir acertar as questões na prova, ter um ótimo rendimento na prova. A leitura é um hábito. Se você ainda não tem, é só começar e com o tempo você vai desenvolver cada vez mais. Ficar fera em língua portuguesa também vai te ajudar no estudo das outras matérias. Várias vezes que você não consegue aprender um conceito, é porque não está sabendo interpretar. Até a dificuldade de fazer resumos não vem da técnica, vem muitas vezes da língua portuguesa. Dessa dificuldade que muitos estudantes têm de separar o que é um substantivo, o que é um verbo, ordem direta, indireta. E muitas vezes, ao errar uma questão, o erro não é porque você nem lembrava, é porque você errou por uma questão de interpretação. Se você não tem o hábito de leitura, comece hoje mesmo. Eu tenho certeza que a sua aprendizagem de língua portuguesa vai para outro nível. E para te dar mais uma força aí nos seus estudos, eu preparei para você uma lista com os melhores materiais do mercado. E para você baixar, basta clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. E aí, gostou desse vídeo? Então curte, compartilha. Lembra aí agora daquela pessoa que tem muita dificuldade de aprender português? Manda esse vídeo para ela. Está estudando para concurso, vestibular, não importa. Isso sempre vai funcionar, beleza? E também lembre-se de se inscrever em nosso canal, que toda semana tem vídeo novo. Lembrando que se você tem alguma dúvida, só mandar para mim que eu tenho o maior prazer em responder, porque a minha função aqui é essa, treinar você para a aprovação. Muito sucesso e até o próximo.